Eu vou dizer que vocês dessem um abraço aqui, pra selar a paz entre vocês, pra que tudo volte ao lado. Caralho, eles tão brigando ainda. O cara já, o tempo já passou. Eu vou dizer que vocês dessem um abraço, sinceramente, pra voltar, pra ter esse... Caralho, é muito ódio, mano. Hein? Os cara velhão já, mano. O Rolly tá enguiçado já, mano. O Rolly quase foi pro caralho, mano. Se tratando de luta, a gente tem uma grande... Olha ele, boladão. Pegar um bolado, tá? Sando e faria, né? Caralho. E que amigo? Morreu não, pô. Pô, ele ficou fodidaço, mano. E amigo? Um abraço só, mais nada? Beijo na boca, pronto, beijo na boca. Beijo na boca. Tudo duro, gasta onda. Eu gostaria... Eu gostaria que vocês dessem um abraço. Tá maluco, mano. A porrada come. You live in my dreams. Stay. Esse vídeo é pico. Essa música é muito pico. Caralho. Deixa eu deixar tua mão. O policial pediu o documento de Ronaldinho. Antes de eu subir, o cara... O policial veio e falou assim, ó. Ô, rapaz. Tá com alguém aí? Quem é o teu responsável? Eu sou o filho da tua idade. Eu sou o meu responsável, rapaz. Botei o documento na mesa e ele falou, rapaz, isso daí é falso, não sei o quê. Eu falei, isso daqui é falso? Então, filho, eu não sou ser humano. Caralho, é o contrário, mano. Foda, tá? Caralho, foda. O vídeo é em cima aí, ó. Olha, pica, tá? Não prestei atenção no jogo. Eu tava distraído com o podcast. Ai, foda, tá? Muito pica. Caralho, mano. Muito pica. GTA de sexta é assim mesmo. Caralho, mano. Bizarro, né, cara? Pior que te pega é legal, mano. Laila em mil vezes. Agora fudeu de vez. Mas o dia que eu quero votar. Flamengo! Quem que vai meter o gol hoje? Bruna em mil é as cacetas. Flamengo! Urupu, tira onda. A tua irmã. Eu já comi. Cheio de fome. Tô demorando 40 minutos pra ir, mano. Uma hora pra ir e 40 pra voltar. Eu que sou o homem. Vim aqui pra te contar. Que a sua irmã eu comi. Eu botei ela de quatro, então. Essa música é pica, tá? Lucão, mané. Muito pirão. Mais um aqui, mais um. Aí, irmão. Dois reais ou brinde misterioso? Brinde misterioso. Então, arri as calças aí que eu vou mamar. Arri aí, pô. Vou dar mamada, pô. Não? Que isso, mano. É o papo dos caras. Pô, lá ele mil vezes. Que isso, chefe? Que isso é mais forte que você, minha garota. Vamos, calão. Vamos, calão. Certo. Felizidade. Caralho, que perfeio. Sempre nasquisar com a Voguninha. Estou fobado num papel, a Voguninha. Estou atravessando. Vai, oito pico. É, Voguninha. Por favor, não vai dar comida no teu neto. A Voguninha. Tem que esperar. Tem que esperar. Então, dá sua comida, por favor. Estou bem fobado. Fala baixo. É, Voguninha. Por favor, não é grandioso. Oito pico. Dá comida no mestre. Criadora do universo, por favor. Vou dar. É bem esperado. Estou a esperar o teu demais, Voguninha. Fala baixo. Não, eu tenho fobado, meu irmão. Vou comer sozinho. Mestre, mestre. Mestre, por favor, mestre. Mestre, o que? Vai, muito pico na mata, velho. Muito pico, velho. Eu não segui ele, não, esse filho da puta. A tua irmã... Olha o meu trão. Eu já comi. Michael Jackson, um bigodão. Arrasou. Boa noite aí, quem? Boa noite. Como é que é? Boa noite. Bom. E como é que é? Não tem ideia. Vamos chegar aqui. Se olha atrás. Se olha atrás. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas já pensavam me intimidar, né? Quem tá morrendo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês querem me bater, que eu escrevo roteiro? Quem escreve o roteiro? Vai tomar no cu. Ai, muito pico. O que é isso? Eu vi esse irmão do Bob Marlin. Esse é o resto também. No fundo, meu coto. Você vai fazer o que, Neng? Eu não fiz nada. Não fizeste nada. Você vai já. Você tá morto por dentro. Você mesmo, cabeça de ligadura. Você já tem ferimento e já vem lutar. Geraldo Chapadão, viado. E vai esperar o último assunto é contigo, Neng? Caralho. Geraldo Chapadão, viado. O que é isso aí? Ai, ué, minha mãe. Porra, vem? Que porra é essa? Que porra é essa? Vem, vem. Ó o bração. Quero te perguntar horas. O cara dele, mané. Tá apressado, Neng? Não, eu te deixei panela no fogo. Tá, eu te chamo pra te perguntar se você tá correndo, Neng? Eu não tenho nada. Eu não vou lá. Eu não vou lá. O que ele fala assim? Fica de gatona assim, Neng? Não. Só porque tu vai te chamar e são meia-noite ou você tá fugindo, Neng? É, é. Eu tenho flamela no fogo, flejão. Neng? Mua cabeça. Não pude matar ou você me chamou de vizinho pra dar presente, Neng? Minha casa cheia, claro. Na tua casa tá cheirazinha, Neng? Tem uma mazazinha pra mim? Não. Tá com medo, Neng? Eu sou o papai cuna, não é o Neng? Mua cabeça. Nesse tempo o Natal tá diferente. Papai Noel já não tá te presente, agora eu sou... Nesca-lai. Tá maluco? Você é o meu presente da noite, né? Cala-la, mano. Caralho. Cala-lai. Eu é muito pico, mano. Ai, muito pico. Pô, vai tomar o cu, mano. Tamanduá de Angola. Cala-lai. Cara, você tá falando desse vídeo hoje, Tetu. Cara, você tá falando hoje desse vídeo. Vai quebrar? Desce, rapaz. Tamanduá de Angola. Tamanduá de Angola. Vai quebrar? Desce, rapaz. Ih, ih. Olha a posição dele. Bora! Tamanduá de Angola. Cara, mas não vai quebrar. Tamanduá de Angola. Caralho. Muito feio, filho. É isso. Vai tomar, velho. Muito pico. Muito pico. Vai tomar no cu, cara. Aí não, aí não, aí não. Olha aí, perdoa ali. O senhor quer uma foto, meu amigo? Não. Faz uma pose pra gente. Tem que ter a autorização que você tá usando. Não brinca. O senhor chama uma polícia pra mim? Não. Então eu vou continuar usando. Posso pegar uma carona? É? Posso pegar uma carona com o senhor? Obrigado. Aquele cara lá tava querendo me prender. O senhor quer uma foto, meu amigo? Não. Faz uma pose pra gente. Vinicinho, você vai fazer live com o Cami qualquer dia? Sinto que vocês têm a mesma... Que isso, mano. Tá maluco. Aqui o malandro. Gente do céu, agora pede pra eu levar ele nos lugares, não quer que eu entre. Não quer me dar beijo. Não quer me dar beijo mais. Acabou o bebê do papai. Vai ser meu bebê sim pelo resto da vida. Olha a cara dele. Esquece isso, cara. Tá grandão, mano. Aí pediu pra eu levar ele no shopping ontem. Eu levei. Eu levei ele no shopping. Levei. Aí chegou. Aí eu fui pegar a calça dele, pra colocar na bolsa. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Eu tava querendo olhar. Tava ali vendo como é que tava a movimentação. E pedindo pra tirar foto com você. Quem é? Tá ouvindo. Olha o que eu achei. Wellington, Wellington, volta. No Natal? Quer ser prejudicado? No Natal? Quer ser prejudicado? Aí, ele é muito pica, mano. Ah, papai Noel. Não precisa vir mais não, hein? Vem cá, papai. Ó, respeita a filha dos outros, né? Respeita a filha dos outros. Porque tu tem irmã, tu tem educação. Tá bom? Fala, tá bom, papai. Olha pra lá, faz pessoas saberem que é você. Não é a filha da propriedade tua, não. Te aperta. Te aperta. Caralho aí, Negueri. Pô, mano. Eu conheci o Negueri lá, lá. Lá na Supercopa, mano. Caraca, mano. Ele contou a história da vida dele pra mim, mano. Pô, ele é muito foda, mano. Ele contou a história dele pra mim. Ursinha foda, mano. Ele posta pra caralho. Bom dia, Zezé. Olha ele aí. Bom dia. Olha ele aí. Como assim vocês estão, Zezé? Sextou pra quem, Zezé? Pra todo mundo. Pra todo mundo, Zezé? Pra vocês é sexta desde semana passada, ano passado, desde quando... Que isso. Trabalha, Zezé? Não. Hã? Não. Tu tem conta, Zezé? Não. Tu tem crediário, Zezé? Não. Tu sustenta a família, Zezé? Não. Tu tem... A Vivo te liga cobrando? A Tim te liga cobrando, Zezé? Não. Então por que você tá sextando? Ah, brincar, né? Ah, tá. Caralho aí. Só porradão, tá? Deixa eu falar uma parada, Zezé? Cadê a tua postura? Caralho, só pra porreta. Vai apelar com o papai hoje? Não, eu tenho que falar. Então coloca o bracinho aqui no papai. Me intimida não. Ih. Pô, mano. Que família bonitona, mano. Fala pra mim. Por que você anda nervosa, eu te mando pra você ir facinho? Ah, 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 ah. Fando, tudo. Ninguém pode falar nada com você. Hã? Nada. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa na rua? Não. Tá acontecendo alguma coisa no teu WhatsApp? Olha. Por que que você desconectou o teu WhatsApp do meu computador? Para de bater aqui, meu amor. Hã? Hã? Oi. O quê? Olha. Caralho. Olha pra caca de maldade, Zezé. Caralho, velho. Olha pra casa, Zezé. Nossa, caralho. Olha pra casa, Zezé. Por que que você desconectou? Vai ter que voltar? O pai, o pai, o pai, o pai. Você é criança, Zezé. Eu preciso acompanhar o que que você faz. O que que você faz? Quem te sustenta sou eu. Eu sou teu pai. Eu te prejudico. Quer ver eu te prejudicar nesse Natal? Não. Ah, por que que você desconectou? Te prejudicar. Tá. Conecte. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Não. Você tem como provar? Olha, mano. Tem como provar? Agora. Costura. Costura. Ah, tá nervoso? Eu tenho que ir atrás? O que é isso? O que é isso? Eu vou falar uma coisa pra tu, hein? Eu vou descobrir, hein? Eu vou descobrir, hein? Eu vou descobrir, hein? Eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Eu vou falar mais. O que é isso? Já sabe, né? Tá de cachorro. Ó, porra. Caralho, negueirei é foda, velho. Ursinho. Pô, essa idade é muito maneira, velho. Pô, eu quero ser pai, velho. Pô, eu vou ligar pra Stefa. Fala com a vida. Quero ser pai. Caralho, é muito pico. Quero ser pai de menina. Aperta. Muito pico. Muito pico. Ah, muito pico. Também sabe que a peruca tem que ter. Ah, muito pico. Também sabe que a peruca tem que ter. Ó, você foi no pagode, meu letrano. A peruca cantava assim, mano. Caralho, mano. Eu fui num karaokê com um amigo meu, GL. A gente foi na feira... Foi num aniversário. A gente foi na feira de São Cristóvão. Ah, ele meteu essa no karaokê. Manda essa tristeza ir embora. Cheguei a abraçada ali. Vou botar meu papafogo, moleque. Tava eu, minha mulher, a mulher dele. Umas cinco meninas assim no karaokê. Já a menina tá tudo pegando o celular. É, vou ver o TikTok aqui. E essa música toca... Essa parte toca umas quatro vezes, né? Sério mesmo. Caralho, mano. Aí ele fazia assim, ó. Ele é maluco, caralho. Vou filmar meu pau. Olha aqui a câmera, meu pau. Uh, boa tarde, meu pau. Olha que moleque maluco, cara. Saudade de ele. Mas é isso, mano. Tá ligado? 10 cargadas na minha garagem. Tá todo mundo me vejando. Claro, pô. Teu pai é mecânico. Mas é isso, mano. Tá ligado? 10 cargadas na minha garagem. E tá todo mundo me vejando. Claro, pô. Teu pai é mecânico. Esse moleque só fica, moleque. E aí, cara.